As piores avós do mundo, na Band News FM. Tem uma história mineirinha aqui da Nilma. Ah, então já começa com essa. Eu morava com meus avós paternos, dormia no quarto com eles. Toda noite, minha avó, Dinha, me mandava rezar e ao deitar, cobria a cabeça. Porque, segundo ela, as almas costumavam vir pra pedir orações e quando isso acontecia, o quarto ficava todo claro. E eu ficava apavorada, né? E hoje em dia eu fico furiosa, porque eu nunca vi uma alma. E até hoje, 50 anos depois, eu tenho trauma de dormir em quarto claro. Mônica caiu. Não é não, tá aqui. Ah, tá bom. Desculpa. Sumiu a imagem. Ana Carol. Eu tinha uns 13 anos. Estava em férias na praia com a minha avó Maria. Comi um croissant de chocolate e me fez um mal danado. Passei vomitando, com diarreia forte, uns três dias mais ou menos. Aí ela resolveu me dar soro caseiro pra me hidratar. É bom, né? Ótimo. Eu tava deitada na cama, sem força, pra nada. Aí ela me levou o soro, começou a me dar na colher. Aquele carinho de vó, sabe? Fazendo carinho na minha perna. Olhou pra mim e disse... Tadinha. Tão gordinha que nem assim emagrece? Puxa. Essas avós são fogo. Tem uma aqui que não assinou a mensagem, mas ela diz... Uma amiga, amiga. Bem entre aspas. Quando a adolescente se arrumou toda pra uma festa. E ouviu da avó. Você tá tão linda. Nem parece você. Na mesma editoria, então, de voz, a Minéries escreveu... Bom dia, meninas. Minha tia chegou chorando pra minha avó, gritando... Meu filho sumiu, não achava o filho. Então ela só não escreveu onde estavam exatamente. Inclusive ela tá omitindo nomes aqui. Meu filho sumiu, não acho meu filho. Tô desesperada, roubaram meu filho. Aí vem a nona pra consolar. Para de chorar. Daqui a pouco ele aparece. Quem vai querer aquela coisa feia? Oh, meu Deus. Já que a Mônica pediu, então, a vovó do rock... Agora, gente. Fala, Mônica. A gente tem horário. Mas essa música é maravilhosa. E eu tava vendo que... As pessoas que foram homenagear o Zé Celso no Teatro Piscina... Em determinado momento, cantaram essa música da Rita Lee pra ele. Foi uma coisa muito emocionante. Eu fico no Pelório. E aí eu tava lendo várias coisas do Zé Celso. Só que a gente algum dia podia pensar num quadro histórias do Zé Celso. Porque tem cada história, gente. Verdade, né? Em homenagem, claro. Mas cada história inacreditável e maravilhosa. Muito bom. E coisas que só a Mônica sabe, né? Porque ela vive ali, né? Nesse meio tem muitas fontes. Tem informação de bastidores. Lembro, né? Lembro, é bem interessante. Mas enfim, isso daí foi só uma lembrança. Ontem foi a missa do sétimo dia dele. E essa música foi cantada no velório. Foi num momento muito bonito. E a música é maravilhosa. E ela era outra pessoa maravilhosa. E a música é maravilhosa.